o salve rapaziada beleza que é o maicon trazendo mais um vídeo pra vocês dessa vez é como mudar a unidade medida do sketchup ok muito simples estou usando aqui a versão em inglês mas vai servir para a versão em português também é só vocês vão ter que ter um detalhe se vão na janela aqui na janela temos aqui a janela file mostrar detalhadamente temos aqui a janela faria ok vamos aqui em windows ok windows aqui windows vamos em modelo de informação ou lembrando a tudo na versão em inglês mas na versão em português seria janela ok aqui é a versão inglês é modelo de informação moda e foi info é modelo de informação e em português ok apertando aqui vai aparecer essa janelinha ela acabou mudando para o outro monitor que os dois monitores deixou só colocar na tela que vai aparecer essa janelinha aqui certo model infor que vocês vão fazer agora galera muito simples já estão aqui se vão botar mudar aqui para um minuto porra aqui vou mudar o formato para decimal né aqui em decimal você vai colocar aqui centímetro milímetros metros certo meta seria metros centímetros seria centímetros milímetros e por aí vai o polegadas aí vai no caso aqui eu vou usar em centímetros ok então galera muito fácil não precisa mexer em nada é só fechar ea dica foi dada aí galera muito obrigado pela participação se foi útil você aí usando o google scratch up lembrando que qualquer versão seja a a traduzida em português né textos em português ou inglês dá no mesmo você vão só prestar atenção no detalhe que eu falei em relação ao windows é aqui em windows ok aqui um índice ou janela não esquece modelo modelo info e for modelo info e depois tiver em modelo info só vocês mudarem na última unit que a unidade aí vocês escolhem aí decimal e aí fica ao critério de você sair em centímetro polegado ou metros beleza galera espero que tenham gostado não esqueça de deixar aquele like e compartilhar o vídeo se curtiu o conteúdo gostou tem mais demais coisas aí no canal pode deixar o like aí se inscrever beleza forte abraço a todos até um próximo vídeo muito obrigado fui